Oi, pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo de hoje a gente vai bater um papo aqui sobre as principais dúvidas, né, de modelagem, costura. Eu sempre tenho compartilhado aqui com vocês vários modelos, né, e eu percebo que eu recebo muitos comentários sobre algumas dúvidas relacionadas. Quanto tempo eu vou demorar pra aprender a costurar, como fazer tal peça, sobre acabamentos, dificuldades em resolver alguns probleminhas em cavas, decotes e assim por diante. Então, eu quis aqui fazer esse vídeo, né, conversando um pouco com vocês, até pra vocês conhecerem um pouco mais também sobre o que vocês vão encontrar aqui no canal. E também já esclarecendo também o que vocês vão encontrar lá no curso, porque sim, lá no meu curso de modelagem e costura a gente aborda todos esses temas. Principalmente lá no grupo do Telegram, que é o suporte, onde eu tiro todas as dúvidas ali, eu sempre tô acompanhando as minhas alunas, né, elas compartilham muitas fotos, vídeos, né, mostrando as principais das dificuldades que elas encontram. Então, eu queria aqui abrir um parênteses sobre esse assunto relacionado às dificuldades, que muitas das vezes, quando a gente vai iniciar, né, começar a aprender alguma coisa nova, né, a gente já quer ver ali, né, os resultados rápido. E a gente tá vivendo num tempo, né, nessa correria, onde tudo é rápido, né, a gente quer as coisas pra ontem, né. Sempre bato na tecla, gente, principalmente com as minhas alunas, porque a gente conversa bastante por lá, que é necessário a gente entender que não vai ser da noite para o dia que nós vamos começar a fazer todos os modelos de roupas, né. Eu estou aqui falando sobre modelagem, costura, mas isso serve pra qualquer área da nossa vida, qualquer coisa que nós formos aprender, a gente tem que lembrar. Que existe um processo de aprendizado. Então, é sobre esses assuntos que eu queria conversar com vocês, e até pra deixar você mais tranquila e não se desesperar. Porque eu percebo, né, através dos comentários, no direct mesmo, muitas pessoas frustradas por não conseguir fazer as suas peças de roupas, por não conseguir resolver, às vezes, determinados consertos nas roupas, né. E eu vejo a frustração, ah, Viviane, eu fui fazer hoje a minha primeira peça e não deu nada certo, eu acho que eu não nasci pra isso. E, pessoal, eu quero tranquilizar vocês, que isso é normal, né. Às vezes a gente vê uma pessoa costurando, né, a gente vê aqui no YouTube ou em outros lugares, né, e parece tudo tão fácil, né. Parece que aquela pessoa começou ontem e hoje já tá, né, super costurando. Mas, gente, eu posso te garantir que eu passei por esse processo também de aprendizado, e não só eu, como todas as pessoas. Claro que cada pessoa tem a sua dificuldade, né, tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, outras aprendem mais rápido, mas isso não interfere, né. A gente tem que lembrar que o que vai fazer a diferença é a prática. Não adianta nada você ter ali todas as ferramentas se você não colocar em prática dia após dia. E mesmo que você erre, isso não é motivo pra você desistir. Porque até mesmo nos erros, a gente vai aprender. Eu aprendi muito errando. Eu tinha muita dificuldade em colocar zíper, eu tinha problemas com a minha cava, e quando eu errava, eu não pensava em parar, não. Eu já ia lá, fazia tudo de novo, fazia o molde novamente, alterava aqui, mexia ali. E aprender, né, estudar algo novo, a gente tem que lembrar que a gente precisa passar por esse processo. É degrau por degrau até a gente chegar no aperfeiçoamento mesmo. E claro, a gente tem que lembrar que a gente sempre precisa estar se aperfeiçoando. Não é porque eu sei construir hoje que eu parei por aqui e não preciso aprender mais nada. Eu sempre procuro estar me atualizando, né, fazendo novos cursos, né, recentemente eu me formei em design de moda. Então eu sempre tô tentando me desenvolver, aprender mais pra trazer o melhor conteúdo pra vocês, seja aqui no canal e lá no curso. Aqui no canal eu sempre compartilho com vocês, né, modelos diversificados, né, alguns modelos mais fáceis, outros modelos com um pouco mais de técnica, né. Pensando sempre em quem tá iniciando e em quem também já sabe costurar. Então eu sempre tô diversificando os conteúdos pra tentar atender esses dois públicos, né. Por isso que alguns vídeos são um pouco mais rápidos, outros são mais detalhados, pra tentar aí, né, agradar todas vocês. Eu sei que muitos que estão aqui são iniciantes e eu sei o desejo que vocês têm em aprender. Foi também por isso, né, e a pedido de vocês que eu desenvolvi o meu curso de modelagem e costura. Porque lá realmente é um curso onde você vai começar degrau por degrau. Então você vai começar do nível iniciante, que é onde você vai criar as suas raízes. E como é isso? Aprendendo a tirar as suas medidas, a mexer na máquina e até mesmo, pra quem é bem iniciante, fazer alguns exercícios, né, com os pontos da máquina antes de iniciar as costuras, né. Pra você começar a ter coordenação na máquina de costura. E também você vai aprender, né, a fazer os seus moldes base, que eles vão ser a base pra que as suas peças saiam com perfeição. E conforme você vai praticando, você vai fazendo, você vai fazendo dia após dia, aquilo vai se tornando algo mais fácil com o passar do tempo. Mas o que eu queria muito aqui aconselhar vocês é que vocês não fiquem se cobrando, gente. Não se cobrem, não se culpem se saiu algo errado ou não pensem que vocês não têm dom, tá. Isso é muito comum de acontecer, né, esses pensamentos vêm, né, tentando até frustrar e tentar fazer a gente parar com os nossos sonhos, nossos objetivos, né. Eu cheguei aqui, né, já faz mais de 10 anos que eu costuro, mas não foi porque eu sempre tive motivação. Vai ter momentos que a gente vai se sentir que não vai conseguir, vai vir desânimo, vai vir horas que você não quer fazer mais nada. Mais um meu conselho pra você, quando você estiver desenvolvendo alguma peça, você pegou ali pra fazer, começou a dar uma, ficar um pouquinho ansiosa, né, para um pouquinho, vai tomar uma água, vai descansar um pouquinho. Que eu tenho certeza que depois que você der aquela relaxada, você vai conseguir desenvolver a sua peça e a sua mente vai estar com mais clareza, né. Então a gente tem que lembrar que aprendizado é um processo e transformação. Quando você investe em você, né, quando você tira um tempo, você decide fazer um curso, você decide se especializar em algo, você tá investindo em você. E investir em conhecimento, gente, é ganho, sempre é ganho. Sempre você vai aprender algo novo e você vai crescer naquilo que você almeja. Então não permita que esses pensamentos venham fazer você querer parar, tá. Então se por algum motivo aí você tá meio desanimada, né, não pensa em parar, tá. Porque você vai conseguir, lembra que as sementinhas que você vai plantando hoje e amanhã vai se tornar uma árvore muito bela, tá. Então é de pouquinho em pouquinho, tá. Ah, Viana, eu não tenho muito tempo, então eu acho que eu não vou conseguir, eu não vou conseguir me dedicar. Mas gente, a gente tem que lembrar que mesmo que a gente não tenha tempo, né, eu sei que como eu falei, né, muita correria, né. A gente tem o nosso trabalho, o dia a dia, tem a casa, assim como eu também. Eu sempre tô desenvolvendo aqui conteúdos pra vocês, eu sei como é, às vezes, difícil de ter aquele planejamento. Mas eu tenho tentado ao máximo me planejar pra sempre estar compartilhando vídeos aqui com você, trazendo novos conteúdos lá no curso e também tenho a minha vida pessoal. Mas eu só consegui realmente fazer isso dar certo quando eu me planejei. Então, às vezes, falta aí você só se planejar, né, colocar aquele dia específico que você sabe que você já tem livre, aquele horário e tirar aquele momento só pra você aprender, você estudar. E quando você estiver assistindo uma aula, principalmente se ela for online, né, que é muito melhor porque você vai conseguir ver ela diversas vezes aí na sua casa, né, Você vai assistir, ah, hoje eu vou ver essa blusa, né, que ensina no curso que eu estou fazendo ou no YouTube que eu estou vendo. Vai pausando ela aos poucos e não queira gravar tudo na mente, sabe? Às vezes a gente quer assistir o vídeo inteiro e depois vai tentar fazer e, às vezes, a gente não vai lembrar mesmo de tudo, né? Então, o que eu indico a vocês é vocês assistirem realmente, né, todo o conteúdo que você estiver ali desenvolvendo, né, estiver estudando. E depois você voltar a esse conteúdo do início e ir pausando ele e ir fazendo aos poucos. Então, você dá um pedacinho da aula, né, você vê ali a primeira parte daquela peça, aí você vai e desenvolve aquele pedacinho. Aí você dá play de novo e vê mais aquela outra parte. Então, você fazendo assim, aos poucos você vai se habituando, né, vai conseguindo desenvolver as suas peças, né? Porque às vezes a gente fala de curso online e às vezes a pessoa fala, nossa, eu não vou conseguir acompanhar, né? E não é assim, não precisa ter correria, né? A gente tem que aproveitar todo o processo do aprendizado. Isso que é o gostoso, o desenvolver dia após dia. Você tem que amar aquilo que você está fazendo e se entregar. Quando a gente está aprendendo algo novo, né, a gente está ali correndo atrás dos nossos sonhos para que no futuro, né, a gente tem que sempre pensar assim a longo prazo, porque, como eu falei, é degrau, gente. A gente vai subindo degrauzinho por degrauzinho e quanto mais a gente investe hoje, mais a gente vai ver os resultados amanhã. Eu decidi fazer esse vídeo para te motivar e para te mostrar que tudo é questão de planejamento e às vezes é questão mesmo de você realmente ver que você precisa começar a acreditar nos seus sonhos e que você é capaz, tá bom? Eu agradeço a todas vocês que acompanham os vídeos aqui no canal, a vocês que são meus alunos, que confiam no meu trabalho, tá? Eu vou deixar aqui abaixo o link também das minhas redes sociais. Eu sempre estou compartilhando lá com vocês no Instagram, em outras plataformas, dicas também que eu tenho certeza que vai te ajudar. E eu vou deixar aqui também na descrição o meu curso de modelagem e costura, tá? Para vocês que quiserem conhecer, quiserem se matricular. Lembrando que nesse mês a gente está com 25% de desconto em comemoração ao Dia dos Pais, né? Então eu preparei esse cupom para vocês. Eu quero aqui também explicar para vocês que tem o suporte do curso, tá? Você não vai ficar sozinho. Então ali eu sempre estou trabalhando individualmente com as alunas para que elas venham ter um aprendizado transformador, né? Eu quero muito que vocês cresçam, né? Que vocês se desenvolvam e que a costura, a modelagem, né? Você venha transformar a vida de vocês. Seja para costurar para vocês, costurar para a família. Você também pode trabalhar com costura e modelagem, né? Já pensou que bacana, né? Trabalhar fazendo aquilo que você ama. Eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários se por algum momento você já teve esses pensamentos aí no decorrer dos seus aprendizados aí, do seu processo de aprendizado em modelagem e costura. Então é isso, pessoal. Eu aguardo vocês. Até o próximo vídeo.